E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Friends é uma das minhas séries preferidas. E não é segredo pra ninguém que a maioria dos fãs de Friends assistem a série em looping. Tipo, vai cozinhar, coloca a série, vai trabalhar, coloca a série, enfim, deixa a série rolando enquanto você tá fazendo outra coisa, ou simplesmente coloca antes de dormir, porque fica um milhão de anos tentando achar um filme pra assistir, mas sempre acaba em Friends. Se você se identifica com isso, comenta aqui embaixo e deixa o seu like. Bom, e se você também é fã de Friends, assim como eu, vai saber que existem várias referências do mundo em que a gente vive, tipo filmes, de países, de acontecimentos, e também existem muitas referências de livros na série de Friends. Por isso, no vídeo de hoje, você vai conhecer alguns dos livros que são citados ao longo das 10 temporadas de Friends. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já faz o quê? Se inscreve no canal, isso mesmo. Deixa o seu gostei nesse vídeo, ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as postagens aqui do meu canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês, caso vocês queiram. E bora pro vídeo. Episódio 12, primeira temporada. Aquele com uma dúzia de lasanhas. Estamos naquela fase em que Rachel está super apaixonada pelo Paolo. E ela diz em um momento, Eu estou sentindo coisas que só senti com os livros de Daniela Steele, sabe? Os livros de Daniela, que é uma escritora americana, estão entre os mais vendidos do mundo. E os seus livros foram até adaptados para o cinema. Entre as suas obras estão A Duquesa, Casa Forte, As Irmãs e muitos outros. Então, provavelmente, a Rachel estava falando sobre um romance muito intenso. Episódio 18 da primeira temporada. Aquele com todo o pôquer. Quando o Joey está brincando de imagem e ação, ele adivinha o nome do livro A Insustentável Leveza do Ser. Episódio 19 da segunda temporada. Aquele em que Eddie não vai embora. Sabe quando as meninas descobrem aquele livro de autoajuda feminista sobre o vento? Chamado Seja Sua Própria Guardia do Vento. Rachel compara esse livro de autoajuda com O Hobbit, que é um livro que antecede a história do Senhor dos Anéis. E fica muito claro que ela nunca tinha lido O Hobbit. Episódio 12, terceira temporada. Aquele com todo ciúme. Lembra daquele garçom metido a poeta que a Mônica ficou apaixonada? O livro que ele lia de poesias era As Flores do Mal, de Charles Baudelaire. Agora, se ele está entendendo o que ele estava lendo, ou se ele estava lendo só para impressionar, a gente não sabe qual das duas opções é. Mas eu acho que é a segunda. Episódio 13, terceira temporada. Aquele em que Mônica e Richard são apenas amigos. A gente lembra muito bem desse episódio, porque é quando Rachel e Joey meio que trocam recomendações de leitura. Ela lê O Iluminado, de Stephen King, e ele lê Adoráveis Mulheres, de Louisa May. E é muito legal, porque mesmo que eles troquem essas indicações de leitura, a gente vê ambos os personagens muito envolvidos com a história dos livros. Episódio 6, quarta temporada. Aquele com a garota suja. Lembra quando Chandler estava apaixonado pela namorada de Joey? Ele comprou o seu livro infantil favorito, The Velveteen Gravit, de Marjorie Williams. Ele conta a história de um coelho de perúcia que deseja se tornar real por meio do amor de seu dono. Episódio 9, quinta temporada. Aquele com o sanduíche de Ross. Nesse episódio, Phoebe se inscreve por diversão em uma aula de literatura. Rachel vai com ela, mas a gente sabe que a Rachel não está muito empolgada. Então a Phoebe, que vai resumir o livro que elas estão lendo, conta que existem ciborgues no livro Jane Eyre, de Emily Brunch, que é a mesma escritora de O Morro dos Ventos Uivantes, que são clássicos da literatura mundial com tema de romance, escritos em 1847. Episódio 14, sexta temporada. Aquele onde Chandler não consegue chorar. Bom, já que o Chandler não conseguia chorar, ele recorre para a literatura e lê Canja de Galinha para Almas, que é um livro cheio de histórias reais, que ajudam e continuam ajudando muita gente. Esse livro ajuda as pessoas a melhorar a sua vida, já que as lições são escritas em primeira pessoa pelos maiores líderes mundiais do pensamento. Episódio 9, oitava temporada. Aquele com o boato. Joey ajudou Rachel a se preparar para a gravidez, lendo um livro campeão de vendas, chamado O Que Esperar Quando Você Está Esperando. Sim, também é um filme, mas na realidade é um livro que ajuda com várias questões relacionadas à gravidez para uma mãe de primeira viagem. Episódio 8, décima temporada. Aquele com o dia de ação de graças atrasado. Quando Chandler e Mônica discutem qual vai ser o nome do seu futuro filho. Chandler meio que força a barra, falando Hemingway. Hemingway? Ai, não sei falar esse nome. Hemingway. 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 E ele diz que em homenagem ao seu autor favorito, Ernest Hemingway. Hemingway. Sei lá. Mas aí a Mônica fala. Ah é? Então fala o nome do seu livro preferido dele. E Chandler responde com dúvida. Afirma que na verdade é uma obra escrita por John Grisham. Ernest na verdade escreveu O Velho e o Mar e outras vivências de viagens suas. Ai gente, que saudade que deu de Friends. Eu tenho certeza que você conhece algum amigo que ama Friends assim como você. Então aproveita e me ajuda também mandando esse vídeo pra ele. Pra ele matar um pouco a saudade de Friends e ver todas essas referências de livros que tem nas temporadas. Tenho certeza que esse vídeo ajudou a gente a matar um pouco a saudade de Friends. Já que né, saiu do catálogo da Netflix. E você, lembra de outro livro ou alguma referência que você gosta bastante que aparece na série de Friends? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.